Gira e torna a girar, giram dias, giram anos, a terra tem tantos que já é velha, mas ainda é nova para se cansar. Gira a terra, gira e não para, na prosta empolgada todas as coisas, todos os filhos e todas as pessoas giram com ela. Giram tanto que não sentem, nesse girar que não sentem surgem novos movimentos. António olha ao céu e dá a sua previsão, raros vezes te engana, conhece bem o vento. Cada monte tem-se um moinho, cada moinho tem-se um moleque. Recorde ao voo, no topo do monte, antes de pôr a primeira terra. Gira o cabelo até o mais costar no sentido do vento, comece a moer. As velas giram, o mar se gira, gira a nitrógica que engrena no carreto, gira o feio, gira a moe. O homem despeja os taléis do grão, acinta o canhão de uma pedra, o cereal cai pela canha do olho da moe. E numa velocidade doida, salta a parir. Aplausos. 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 Aplausos.